E agora você vai ver que a madrugada de Ano Novo para uma família da zona rural de Elias Falso foi de pânico. Bandidos vestidos como policiais invadiram uma fazenda e assaltaram uma colônia de trabalhadores rurais. Em uma casa, as vítimas foram rendidas e ficaram amarradas. Os assaltantes ainda roubaram outras casas. Então, uma família feita refém. Até agora, esta mulher não acredita no susto que viveu no primeiro dia do ano. Bandidos armados e encapuzados invadiram a casa da trabalhadora rural. Ela, o marido e a filha foram feitos reféns por mais de três horas. Moço, pelo amor de Deus, não faça nada para nós. Não faça nada para nós. Quando a senhora viu, eles estavam dentro de casa? Estavam dentro de casa, já na porta do quarto. Além de deixar a casa completamente revirada, o que mais chamou a atenção neste roubo foi a ousadia dos assaltantes. Eles estavam vestidos com roupas de policiais. E assim que eles arrombavam a porta, diziam estar no meio de uma operação. Não se preocupe, nós estamos atrás de dois bandidos, nós somos policial. Na fazenda, de produção de uva, outras quatro casas, que também são de empregados do sítio. Como os imóveis estavam vazios, os criminosos levaram o que puderam carregar. Dona Nair ficou impressionada com o estado em que ficou a casa. Assustemos, né? A porta arrombada, as coisas tudo reviradas para o chão, né? A gente se assusta. Iris também tinha viajado e quando chegou, percebeu o tamanho do prejuízo. E ela não se refere apenas às perdas materiais. A gente trabalha tanto no sol para sustento, né? Sustento do dia a dia e eles acham que a gente tem dinheiro, tem dinheiro e... Esta não é a primeira vez que criminosos vestidos com roupas de policiais invadem fazendas em Elias Fausto. Na noite de Natal, homens armados roubaram quatro casas e fizeram 13 pessoas reféns. Para a Guarda Municipal, a semelhança dos dois casos levanta algumas suspeitas. É o mesmo modo dos operantes, é fardados, elementos fardados, com couro, de tudo. Tipo policial mesmo, né? A gente tem medo. Domingo foi o vizinho, hoje foi a gente e amanhã quem vai ser? A polícia investiga o caso, mas por enquanto, nenhum suspeito foi preso.